Fala pessoal, começando mais um Ana Maria Blog e hoje vamos provar um ovo de Páscoa, galera. Sim, vamos provar ovos de Páscoa da série 2023, lançamentos, começando com este incrível ovo de Páscoa do Chaves, galera. Sim, vamos falar pra vocês um pouco desse ovo de Páscoa incrível que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha aí, você que tá curioso, o ovo de Páscoa do Chaves, olha só que da hora o ovo de Páscoa do Chaves como prometido aí pra vocês. Tem toda uma embalagenzinha marota com o Chaves aqui aparecendo dentro do seu barril, olha aí que maravilha. Mas ele é minúsculo, a grande verdade é que ele é minúsculo e ele nem é tão incrível assim, né? Ele é bem pequenininho, ele tem 80 gramas e custou a bagateira de 18 reais. Eu sei que ele não é tão incrível, mas galera, ele é do Chaves. Pra compensar a falta, como ele é incrível, eu vou trazer pra vocês o bubu. Sim, o ovo de Páscoa bubu. Então, se ia ter só um ovo de Páscoa nesse vídeo que é o senhor do Chaves, como ele não é tão incrível quanto a Thumb, pra não deixar vocês chateados, eu vou trazer o bubu. Mas eu só vou mostrar o bubu no final desse vídeo. Primeiro vamos provar o do Chaves, né? Vamos dar uma moralzinha pra ele. Não é porque ele é pequenininho assim, olha, que ele é ruim, entendeu? Às vezes ele é maravilhoso, vamos descobrir isso juntos. Vamos descobrir isso agora. Ele vem com aquele lacre, tipo, que ninguém conseguiria abrir, sabe? Aquele lacre, é um lacre de plástico, que antigamente ele vinha com os negocinhos mais fáceis, né? Hoje em dia é só assim, ó. Só que esses lacres assim, mais de plástico, ele aqui é mais difícil. Então, já estamos aqui munidos na nossa faca. Olha aí que maravilha. Uma passadinha, já foi, já abriu aqui o nosso ovo. E vamos ver, será que o ovo de Páscoa vale a pena por R$17,00? Porque vamos fazer reviews de ovos de Páscoa caros e baratos, não é mesmo? Tem ovo de Páscoa pra todo bolso. Aqui é um canal democrático. Então vamos lá, ó. Logo de cara a gente vê o quê? Aqui o nosso ovo. Ó, um ovinho, um ovo de Páscoa bonito, ó. Bem chocolatudo, como vocês podem ver, ó. Bem chocolatudo mesmo, bem assim... Ah, não tá com cheiro de ovo ruim não, porque cheiro de ovo ruim a gente sente de longe. Aquele cheiro de gordura hidrogenada. Tem cheirinho de chocolate. Pô, tem cheirinho de chocolate ao leite, galera. E ele vem com tazo. Então, ressuscitando os tazos. Ele vem com tazo. Olha, eu tirei o Kiko. Olha aí, ó. O tazo do Kiko. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. O tazo do Kiko. E atrás também tem uns negocinhos aí do Chaves, tal. Um colecionável que praticamente vem com um furinho no meio também. Não sei pra quê. Não sei se é pra virar um colar, de repente, ó. Ih, rasguei. Rasguei o tazo do Kiko, ó. Vem um furinho no meio, ó. Pra você colocar aí uma correntinha, tal. Colocar aqui, ó. Fica andando com o seu tazo do Kiko pela cidade. Muito maravilhoso. Vem com um potinho de plástico que você pode usar como qualquer coisa que você queira, né. Aqui, ó. Que apoia aqui. E já gostei que veio o copinho. Porque tem muitos que já nem estão vindo mais com copinho hoje em dia, né, galera. Vamos, antes de provar esse chocolate ver dentro. E antes de mostrar o bubu pra vocês, que eu sei que vocês estão curiosos pelo bubu. Não desmerece o bubu, não. Não desmereça o bubu. Se você é a favor desse movimento, deixa aí nos comentários. Não desmereça o bubu, hein. Vamos ver do que ele é feito aqui, se tem, ó. Ovo sabor chocolate. É isso que tem. Aqui, ó. Ingredientes. Cobertura sabor chocolate, açúcar, gordura vegetal fracionada, cacau em pó, licor de cacau, sal, leticina de soja e blá, blá, blá. Ou seja, pelo menos tem cacau. Tem gordura, tem gordura. Mas também, né. Quem que não vai ter gordura? Calma aí, deixa eu tirar o plastiquinho aqui que é bom que não suja, né. Já vira um paninho de mesa pro negócio. Ó. Vamos abrir o nosso chocolate e ver. A surpresa parece que é meio desagradável. Será que a surpresa do ovo de Páscoa do Chaves é um taso de papelão? Aí é muito triste, hein. Aí eu vou ficar chateado. Vamos abrir o ovo de Páscoa do Chaves. Vamos ver. Olha, é durão. É, não é aquele que se parte facilmente, não, tá, galera. Aí. Momento criança chorando, chorando pela casa, esperneando, mãe sem saber o que fazer, tio com vergonha da família. Nada. Zero, zero. O brinquedo do ovo de Páscoa do Chaves é um taso. Pô, podia ter vindo, sei lá, um sanduíche de mortadela, sei lá, alguma coisa que lembrasse o Chaves, um bonequinho. Nem que fosse de papelão, mas um bonequinho do Chaves impresso em papelão. Igual esse aqui, ó, mas só que, né, o bonequinho mesmo. Qualquer coisa, mas nada. Zero. É. Já ficou menos incrível ainda o ovo de Páscoa do Chaves. Que triste. Que tristeza esse review de ovo de Páscoa, hein, Ana Maria Blogger. Que tristeza. Vamos ver se pelo menos é gostoso. Ó. É um gostinho que lembra a infância tanto quanto o Chaves. Afinal de contas, lembra aquele guarda-chuvinha. O famigerado guarda-chuvinha de gordura hidrogenada. É o mesmo gosto. É o gosto do guarda-chuvinha. Então se você tem mais de 30 anos e sabe do que eu tô falando, já comeu muito guarda-chuvinha aí que você sabe do que eu tô falando, né. É o mesmo gosto. É exatamente o mesmo gosto. Ou seja, deve fazer um mal danado pra saúde, mas assim, não é ruim, sabe. É um gostinho, é que não é saudável. Mas e aí? Muita coisa não é saudável e é gostosa. Isso aqui é uma delas. Gostosinho. Mas assim, vocês já sabem, né. Chocolate barato. Guarda-chuvinha. Se der pro amiguinho fresquinho do colégio, ele vai reclamar, entendeu? Ó, anota, anota. A nossa nota. Vamos dar nota. A nossa nota de 0 a 10, pra esse ovo de Páscoa do Chaves, vai ser exatamente 2. Pô, não vem brinquedo. Não vem presente. O chocolate é mais ou menos. A única coisa que fez eu dar um 2, 1 é pelo copinho e pelo tazo. E nota 1, pelo saborzinho de chocolate guarda-chuvinha que lembra a infância. Então, só por essa lembrança da infância, ganhou mais um pontinho. Mas aí perdeu os outros 8 pontos, porque não vale a pena não. Tá, até que pelo preço até vale, vai. Mas é gostinho de guarda-chuva. Vamos apresentar pra vocês o Bubu, que tá aqui me olhando. O Bubu, promessa é dívida. Então, não vou deixar vocês tristes aí por causa desse ovo de Páscoa que não foi tão incrível quanto diz no título, mas temos o Bubu que vai aparecer agora. E olha aqui ele, galera. Sim, olha que ele está nas minhas mãos, se não é o famigerado maravilhoso Bubu. Pois é, Bubu, ó. Bubu. Bubu. Vamos ver o Bubu. Eu juro que quando eu comprei, eu pensei que fosse um pouco maior. Porque sabe quando a gente compra, olha o preço que custou 20 reais. 20 reais. E você acha que, ah, 20 reais não é o preço que eu tenho que ficar analisando a quantidade de gramas que tem, né? 20 reais deve ser, sei lá. Ah, assim, deve ter pelo menos 100 gramas. Não, tem 50. 50 gramas de chocolate hidrogenado por 20 reais. Eu já percebi que o Bubu é da mesma linha do Chaves ali, viu, galera? Porque ele veio com um potinho, só que menor. Agora é tipo pra você tomar remédio, sabe? Você compra ovo de Páscoa e já ganha o potinho do xarope. Toma um remédio aí, um xaropinho de morango. E veio com o mesmo taso do outro. Ou seja, já tô prevendo que o Bubu também... É. O Bubu também não vem com presente. O Bubu também é uma tragédia social. Ele não vem com nada. Então, se você for presentear crianças aí, sei lá, com o Bubu... Não escolha um Bubu nem o Chaves. Escolha um outro. Porque tem do mesmo preço, galera. Não é por questão de preço. Tem do mesmo preço de 17 a 20 reais. Que tem pelo menos uma lembrancinha dentro. Uma coisinha melhor do que o taso, entendeu? Então leiam as embalagens e vejam o que vem dentro. Porque eu comprei só pelo nome. Não li nada. Afinal de contas, eu comprei online. Então, me ferrei, né? Mas, ó. Vamos ver pelo menos se o chocolate é um pouquinho melhor que o do Chaves. Ou se o mesmo gosto. Exatamente a mesma coisa, galera. Então, ó. O Bubu e o Chaves, infelizmente, fizeram a abertura da nossa jornada páscoalítica com uma nota 2 de 10. Então, pretendo trazer algo melhor pra vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, já deixa um comentário aí embaixo. Deixa aí o que vocês querem ver. Qual o ovo de páscoa que vocês querem saber mais aí. Eu vou fazer pra vocês. Mas não vai ter só isso, não. Vai ter muito mais coisa aqui no canal. Então, aqui é conteúdo diversificado. Uma hora eu pôr o meu novo de páscoa, controle dando dicas, controle dando não sei o que. É só acompanhar o canal, galera. Eu sou a Maria Blog, em peso aqui pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.